Bora falar do controle remoto Postron PX80 Mais conhecido como... Chave Canivete Eu vou te contar tudo sobre esse controle da Postron Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo E se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades da Clicks Out Ok? Então vamos lá Aqui a gente tem duas funções básicas A de ativar e desativar o alarme Que vocês já conhecem E mais duas funções auxiliares De repente pra abrir e fechar o portão da sua casa Ligar e desligar a lanterna Abrir e cortar a mala do carro Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui quais são os alarmes que são compatíveis com esse aparelho E ó, só pra ressaltar Ele não vem com a lâmina, tá? Que é isso aqui Então é só ir no chaveiro mais próximo Eles colocam rapidinho pra você É coisa simples E olha só Ele já vem com o chip interno, tá? Ó Tô falando isso porque tem alguns que vêm só com a carcaça Então esse aqui já vem com o chip interno Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele já vem com o chip interno Ah, uma coisa que a galera tá perguntando bastante É sobre a questão do logotipo Isso aqui, galera É... Pode arrancar fora, viu? Aí sai Você compra um na internet Nas lojas do logotipo do seu carro Tira esse aqui E coloca o que você quiser no lugar Então, esse controle da pósito E os demais alarmes Você encontra no site da CliqueSout E não se esqueça de usar o cupom Marina Que eu vou dar um desconto pra você Tá ok? Então corre lá e garanta o seu Beijo e até a próxima Como o controle canivete Positron PX80 Vem de fábrica preparado para gravação em alarmes A partir da linha 300 Basta realizar o procedimento de gravação de controles Através do botão mestre Ligue a edição Pressione o botão mestre E solte-o após ouvir o terceiro bip Notou que ao soltar o botão mestre A sirene emitiu três bips E as setas se acenderam? Elas ficarão acesas por 10 segundos Durante esse tempo Pressione os botões Liga e desliga ao mesmo tempo Para gravar um novo controle Ouviu? Este bip longo é a confirmação Que o controle canivete PX80 Foi gravado com sucesso